Feliz Natal, depois do Natal, liquidação shop tour com a Home Factory, parceria aqui, Wanderlei, com as melhores marcas. The Lano Home Factory, certeza de bom negócio. Vou mostrar aqui pra você, nessa liquidação shop tour, desconto de 30% nessa cozinha aqui. 30%. Vamos falar, sem os eletrodomésticos, sem o alumínio e sem os aramados. O preço só da cozinha, quanto na liquidação shop tour? 5 parcelas de R$332,00. Esse preço é o preço à vista que nós estamos dividindo em 5 vezes. Tá, cabe aí no seu espaço? Não, então você vai fazer o seguinte, você vai ligar e vai falar com eles. Um orçamentista vai até a sua casa, certo Wanderlei? Ligue e chama o orçamentista, nós vamos até você. Agora, armário, vai. Esse aqui é da marca? Comandor, marca mundial, líder nos Estados Unidos, Canadá e Europa. Com portas de correr, duas portas são, já vem com maleiro, uma prateleira, três cabideiros pra você. Na medida de R$1,60 de largura por R$2,60 de altura. Também em 5 pagamentos, são 5 de? 5 de R$180,00. Aliás, acredite se quiser, você fecha o seu cantinho, deixa ele perfeito. Home Factory, Avenida Virapuera, Lar Center e Shopping Cristal ABC. Telefone, na central. 241-0246. Ligue e chame o orçamentista.